Olá pessoal, muito bem-vindos. Vídeo novo começando agora e nesse vídeo eu vou te falar tudo sobre locação. Como se faz para alugar na Flórida, qual o melhor lugar, qual a melhor cidade, qual o passo a passo. E no final vou te mostrar uma unidade, vou te dar de presente o local mais certo e mais fácil para você alugar uma unidade aqui na Flórida. Acompanha aí depois da vinheta. Passo número 1 então para você alocar uma propriedade aqui na Flórida. Primeiro você tem que saber que tipo de propriedade você quer morar. Você quer morar numa townhouse, apartamento, que eles chamam condo, ou você quer morar numa casa, numa single family. Dependendo do tipo de propriedade que você quer morar, você vai ter opções. Por exemplo, casas é muito difícil você alugar com empresas. Você vai ter que alugar direto com o proprietário. Já apartamento ou townhouse, você pode alugar através de empresas. Você pode alugar por conta própria direto nas empresas. Ponto número 2, agente. Lembra que eu te falei? Você vai precisar de um agente. Se você vai tentar buscar uma casa para alocar, você vai precisar de um agente. Só que a locação aqui na Flórida não é remunerada. Então você vai ter uma dificuldade, porque é difícil encontrar um agente que queira te acompanhar e abrir a porta para você. Porque aqui na Flórida você sabe, são dois agentes sempre, tanto na locação como na compra e venda. Um que representa o seller, o vendedor, o proprietário, e outro que representa o comprador. Já na locação é a mesma coisa, você tem que ter um agente. Mas existem as possibilidades onde você não precisa de um agente. Você vai direto na empresa e aluga sem agente. Isso aí é um ponto bem bacana que pouca gente sabe. Bom, se você precisa realmente de um agente, deixa eu te falar. É importante você entender que você vai ter que pagar por isso. Existe uma pequena taxa que algumas imobiliárias, algumas corretoras cobram. O nosso time está aqui para te assistir, para te ajudar. Nesse ponto você vai ter uma pequena taxa, mas eu tenho uma equipe toda disponível para te ajudar nessa questão. Uma pequena taxa e você vai estar tranquilo, porque eles vão te acompanhar durante todo o processo, mostrando as unidades e aplicando, ajudando você a aplicar para adquirir o imóvel que você está buscando aqui na Flórida. Documentação. O que você precisa? Isso vai depender de onde você vai. Se você vai alugar uma casa ou se você vai alugar um condomínio ou uma townhouse que é de uma empresa. Se você vai alugar uma casa, você vai ter que fazer uma aplicação que custa mais ou menos entre 100 e 150 dólares. Você vai aplicar, botar seus dados ali, mostrar o passaporte, mostrar o complemento de renda. E na casa, geralmente o proprietário exige uns 2, 3 meses do aluguel reservado na conta dele, porque se dá algum problema, se a pessoa volta para o seu país de origem, o proprietário quer ter esse valor retido para poder ressarcir e arrumar a casa. Já nas empresas, os requisitos são um pouquinho diferentes. Você consegue alugar mostrando o passaporte apenas um mês. O mês de depósito geralmente é suficiente e é muito menos burocrático. Por quê? Porque é uma empresa. Alguns pedem comprovante de renda. Você pode mostrar, inclusive, do Brasil. Isso é simples, porque você apenas traduz. Traduz lá o valor que você ganha, ganhava em reais. Traduz, traz traduzidos aí os últimos 3 meses, mostra para a empresa que fica muito mais fácil. Valores de aluguel. Bom, aqui o aluguel na Flórida está ficando cada vez mais caro. Tudo muito caro. Por isso que é um bom investimento para você que está pensando em fazer um business, comprar uma casa, alugar e receber o dividendo dessa casa. Aqui os aluguéis, é muito difícil você encontrar por menos de 2 mil dólares. É muito difícil. A menos que você vá morar numa área, assim, não muito valorizada, uma área inóspita, você vai alugar por menos de 2 mil dólares. Fora isso, você quer uma área boa, você se importa com a vizinhança, ou você quer uma área bonita, mais reservada, você vai pagar tranquilamente 2,800 a 13,500, 4 mil dólares, dependendo do que você quer. Então é importante também você ter bem a noção dos valores. E a gente tem alguns websites, que eu vou deixar aqui o próprio Zillow. Você pode ir lá procurar, buscar no Zillow. Só que o problema do Zillow é que quando você vai lá, ele não é um site atualizado. Muita coisa que já foi alugada permanece lá. E também tem a questão das áreas. Como você não conhece a área, o Zillow vai te jogar uma propriedade muito bacana lá numa área que é muito longe. Então você tem que ter um cuidado. Por isso que você tem que ou estudar bastante na internet, meu canal tem várias informações te mostrando sobre isso, ou também contratar um profissional. Nossa equipe está aqui te ajudar do início ao fim. Você vem com a gente, eu vou te mostrar todos os detalhes de como colocar uma casa aqui na Flora. Está gostando do conteúdo? Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber esse vídeo, vídeo similar a esse e muito mais aqui no meu canal. Fala pessoal, então a gente está aqui no apartamento de dois quartos, mas ele é dois quartos, mas muito bem distribuído. Atrás de mim aqui da câmera tem a sala, a cozinha. Você entrou, lá tem um quarto com o banheiro e aqui um outro quarto com outro banheiro. Então são praticamente duas suítes. Você entra e aí ó, aqui a cozinha. Você tem armário aéreo, fogão, geladeira, máquina de lavar. Só não tem o micro-ondas que você tem que trazer. Você tem que trazer, botar um sofá, botar uma estante e você está pronto. Botar uma TV aqui ó, sofá, estante, você está pronto para morar em um lugar bem tranquilo, bem legal. E aqui ó, vem cá, olha só. Você tem uma sacadinha aqui ainda bem bacana. Olha só, uma sacada aqui nessa unidade de dois quartos. A propósito, se você ainda não assistiu o meu vídeo sobre como mobiliar a casa por menos de 5 mil dólares, eu vou deixar aqui a descrição um vídeo bacana. Você vai lá na Kia, compra tudo, mobília a casa. Se você quer comprar imóveis mais, não tão sofisticados, mas de bom gosto, vai na Kia e compra tudo. Essa daqui é a porta que dá acesso para o banheiro. Ali está o shower, a pia, o toalete com armário. Então, esse aqui é um espaço com porta privativa. De novo, você sai daqui, essa daqui é a porta que fecha para a sua suíte. Você fechou aqui a suíte, então fechar para ter privacidade. Você vem, aqui tem um closet. É, um closet bem grande por sinal. Bem profundo, bastante espaço. Apesar de você estar morando de aluguel, tem gente que traz bastante coisa. E aí, esse aqui é um dos quartos da suíte, tá? Então, essa aqui é uma suíte privativa com um quarto compondo aqui a primeira suíte. Lembra que eu te falei que ali era a sala e ali era a cozinha? Você atravessa aqui e vai para a segunda suíte. Só que antes de chegar na sua suíte, você tem aqui o espaço da lavanderia, máquina de lavar e secar, tudo junto. Aqui mais armários e aqui a gente chega no segundo quarto. Closets, que fica ali. E aqui, ó, segundo banheiro da segunda suíte. Lembra que eu te falei que é muito difícil você conseguir menos que 2 mil dólares? Esse aqui, dois dormitórios, tá 2,500. Mas por quê? Porque esse condomínio aqui é um dos melhores. E no final eu vou te deixar o nome do condomínio. Você pode vir aqui alugar por conta própria, não precisa de realtor. Você vem aqui, dá o seu nome, fala que o Alex mandou, né? Tô brincando, não precisa, não ganho nada com isso. Só tô dando uma informação para vocês realmente para ajudar, para que você venha por conta própria e alugue e fique legal aqui na cidade de Itaú. Preparado agora para conhecer o apartamento de três dormitórios? Lembra que eu te falei? O primeiro que eu te mostrei, dois dormitórios, 2,500. Esse aqui, 3,100. Só que ele tá como promoção por 2,900. Mas ele tem, pra vontade, ele tem três dormitórios, bem espaçoso. E não tem carpete, né? A suíte master pra lá, junto com uma peça extra. E aqui, dois quartos. A cozinha tá aqui, já vem com granito, geladeira, máquina de lavar, né? Tá tudo dentro da unidade. Aqui é a porta de entrada. Centro, lavanderia. Então, máquina de lavar e secar também já vem nessa unidade. Aí a gente fecha aqui e caminha aqui para os dois quartos, ó. Lá um quarto com duas janelas. Já vem também com closet, mais espaço de armário. E aí, esse banheiro aqui tem duas portas. Uma porta aqui, ó. Então, você tá aqui, alguém tá usando. Você fecha essa porta para o quarto de lá. Vem em privacidade. Você fechou aqui. Aí você vem nesse quarto. Ou seja, é uma suíte híbrida. E olha só o tamanho. Duas janelas. O outro tem três. Mas o closet compensa. Ele é bem grande. Vem comigo. Saindo daqui, a gente volta dos dois quartos. A gente volta pra sala. Pra entrar pela porta principal aqui da suíte master do casal, né? Lembra que eu te falei que tinha uma sala extra? Essa daqui é a suíte do casal. Só que tem essa sala aqui, ó. Olha que bacana. Uma sala que pode ser feita de um estúdio. Feito um escritório. Com vista ainda, né? Bem iluminado. Quatro janelas. Porta francesa que te guia aqui pra suíte master. Ali, então, o closet da suíte master. E aqui, ó, o banheiro. E o bacana dessa... Isso aqui é uma empresa que administra, né? A empresa, ela tem responsabilidade. E ela gosta sempre de entregar um imóvel novo. Segura aí que eu já te falo qual é essa empresa e como você faz pra alocar esse tipo de imóvel. Bom, esse vídeo eu quero fazer um vídeo bem completo. Te mostrar todos os detalhes desse condomínio. Que é um dos melhores aqui. Que eu recomendo pra todo mundo que tá chegando na cidade. Aqui, por exemplo, aqui a gente tem um espaço. O pessoal jogando basquete, ginásio. Espaço de basquete. Virando aqui, a gente tem uma sala de reuniões. Aqui tem uma sala, o clubhouse, né? Uma sala de eventos aqui. Lá atrás tem uma sala de yoga. E aí, esse espaço é algo que me chama a atenção. Duas impressoras, computadores, vista e mais mesa de reuniões. Ou seja, você tem espaço pra trabalhar de forma bem confortável e tudo incluso no seu aluguel. Eu lembro que eu te falei que eu ia te dar um presente. Eu ia te dar uma dica onde você pode vir por conta própria e alugar direto. Pois é, esse aqui é o condomínio. Se chama Rocky Point. Aqui em Tampa. Você pode vir aqui e aluga direto. Você não precisa mencionar que você tem realtor. Se você quiser, eu posso vir com você. Aqui a minha equipe vem com você. Mas se você não quiser, você vem sozinho, aluga aqui. É um lugar bem legal de morar. Esse aqui, inclusive, foi um dos condomínios que eu morei logo que eu cheguei aqui na Flórida. Ele tem três espaços de piscina. Esse aqui é um deles, esse aqui é o principal. E o melhor de tudo, esse aqui, ó. A gente tá numa ilha super bem localizada. A gente tá praticamente a cinco minutos aqui do aeroporto. O espaço, ele tem uma trilha pra você caminhar ou fazer corrida. De três milhas ao redor da ilha. E ele é todo na beira da água. Vem comigo, vamos lá, vamos te mostrar. Pôr do sol, posição solar. Aqui tem o espaço do acesso à Clearwater Beach. Espaço até pra você colocar o seu barco. Tem horta privativa. Tem espaço pra lavar o carro. E aqui, ó, durante a caminhada no condomínio, você vê vários quiosques como esse aqui, ó. Espaço reservado, você pode trazer os amigos. A família ou você mesmo por conta própria. Vem aqui. As churrasqueiras ficam ao ar livre. Você põe aqui o carvão e faz seu churrasco apreciando uma vista como essa. Bom, era isso que a gente tinha pra apresentar por hoje. Eu dei as dicas que eu sei sobre locação, mercado imobiliário, pra quem quer só uma hora de aluguel por um tempo até decidir comprar. E no final ainda trouxe essa possibilidade onde você aluga por conta própria. A documentação é simples, você vai ali, apresenta três extratos bancários do Brasil, passaporte, você vem aqui e aluga por conta própria. Agora, se você quer algo mais aprofundado, como uma casa, como algo mais sofisticado, aí é bom você contatar um realtor, um profissional de confiança. A nossa equipe tá aqui pra te ajudar, pra te servir e pra te mostrar os melhores lugares da Flórida, em especial em Tampa Bay. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. Acabou o vídeo, não. Bastidores, tem mais? Tem, tem mais. Aqui dentro do Rocky Point a gente tem o supermercado, olha aqui, ó. Supermercado dentro da comunidade. Até bebida alcoólica os caras vendem tudo. É um supermercado, um mini mercado, né? Um mini mercadinho aqui, sorvete aqui, ó. Você tem tudo dentro desse mini mercado. Bom, agora acabou o vídeo. Tchau!